Bem, vamos agora passar à Teresa novamente, que tem estado aqui muito clarinha, mas temos que puxar um bocadinho mais por ela, vai dar agora o Europa no Minuto. O Minuto da Europa. Bem, boa tarde outra vez. Vamos agora ao espaço do Minuto da Europa, que é dedicado a divulgar as notícias relacionadas com a União Europeia e com o Centro de Informação Europe Direct, Alentejo Central e Litoral. A Iniciativa de Cidadania Europeia, a Comissão registra a Iniciativa Europe Cares, uma educação inclusiva de qualidade para crianças com deficiência. O objetivo da Iniciativa consiste em assegurar o direito a uma educação inclusiva para as crianças e os adultos com deficiência na União Europeia. Segundo a Iniciativa, muito embora na UE mais de 70 milhões de cidadãos sejam portadores de deficiência e 15 milhões de crianças tenham necessidades educativas especiais, muitos deles separam-se com obstáculos excessivos no exercício do seu direito a uma educação inclusiva de qualidade. Por consequente, os organizadores solicitaram à Comissão que elabore um projeto de legislação sobre o quadro comum da UE, em matéria de educação inclusiva, que garanta que nenhuma criança é deixada para trás no que respeita aos seus serviços de intervenção precoce à educação e à transição para o mercado de trabalho. Na sua avaliação anual da situação económica e social dos Estados-membros, publicada, a Comissão Europeia se alienta à necessidade de promover o investimento, adotar políticas orçamentais responsáveis e realizar reformas bem concebidas. Esta análise dos problemas específicos de cada país surge no contexto de uma economia europeia que deverá crescer pelo sétimo ano consecutivo em 2019, ainda que a um ritmo mais moderado. O emprego atingiu níveis sem precedentes e o desemprego registra mínimos históricos. As finanças públicas melhoraram também em todos os setores, embora se verifiquem ainda elevados níveis de dívidas em alguns países. Subsistem, contudo, alguns problemas. Os níveis de produtividade continuam a ser modestos, o envelhecimento da população intensifica-se e a rápida evolução tecnológica tem um impacto significativo nos mercados de trabalho. Em alguns Estados-membros, o rendimento real das famílias continua a ser inferior aos níveis anteriores à crise. O desemprego dos jovens sofreu uma redução significativa, embora seja ainda, em alguns Estados-membros, inaceitavelmente elevado. Numa época de crescente incerteza a nível mundial, é fundamental que os Estados-membros da UE evidenciem esforços para aumentar a produtividade, melhorar a resiliência das suas economias e garantir que todos os cidadãos possam beneficiar do crescimento económico. No dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Como tal, traga algumas informações relacionadas com a presença feminina nas instituições europeias e algumas medidas que estão a ser aplicadas para alcançar a igualdade entre os géneros. São 9 as mulheres que desempenham altos cargos na Comissão Europeia. As mulheres representam 36,4% dos membros do Parlamento Europeu. Eurodeputadas portuguesas são 6. Em 2017, a UE apresentou um plano de ação com o objetivo de comatar a diferença de remuneração salarial entre mulheres e homens. O plano aborda questões, estereótipos e equilíbrio entre a vida profissional e vida pessoal e apela aos governos, empregadores e sindicatos para darem passos concretos para garantir que a remuneração das mulheres seja justa. Uma diretiva adotada pela UE em 2014 torna obrigatório para as grandes empresas cotadas em bolsa a divulgar informações sobre os seus conselhos de administração em relação à sua política de diversidade, como a idade, género e formação educacional e profissional. As questões de saúde podem ser diferentes para mulheres e homens. O terceiro programa de saúde da UE visa assegurar que qualquer pessoa tem acesso igual a bons cuidados de saúde, independentemente do género. Os países que pretendem tornar-se membros da UE devem abraçar plenamente o princípio fundamental da igualdade entre mulheres e homens e devem trabalhar para incluir a legislação da UE nestas áreas, nas suas próprias estruturas. Por fim, passo agora a apresentar a agenda da próxima semana do Centre Europe Direct. No próximo dia 11 de março, o SEADL em teste central e litoral irá promover a sessão de informação do Programa Europeu para os Cidadãos 2014-2020, em parceria com a Fundação Engenho de Almeida. Esta sessão decorrerá pelas 9h30, no Auditório da Fundação Engenho de Almeida, em Évora. E no programa consta a apresentação do Programa Europa para os Cidadãos, pela Dra. Zélia Dias, representante do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors. A apresentação de casos práticos e um espaço para debate e networking. O Programa Europa para os Cidadãos tem como objetivos contribuir para a compreensão pelos cidadãos da União Europeia, da sua história e diversidade. Promover a cidadania europeia e melhorar as condições para a participação cívica e democrática a nível da União. Reforçar a sensibilização em termos de memória da história e dos valores comuns da União. Incentivar a participação democrática e cívica dos cidadãos europeus, através da compreensão do processo de elaboração das políticas da UE, da promoção de oportunidades a nível social, intercultural e voluntariado europeu. Na próxima semana farei o rescaldo deste evento, mas de qualquer forma convido todos os nossos ouvintes a estarem presentes, dia 11, pelas 9h30 na Fundação Jornal da Almeida. Teresa, muito obrigado. Obrigada. Contamos cá com o assunto e com o resumo desta sessão. Como os nossos ouvintes podem perceber, existe o ADRALT, tem o Centro de Euroinfocenter em Ebra. Há muita informação da União Europeia que está acessível às pessoas e que podem, no fundo, contactar a ADRALT e pedir a mais diversificada informação. Sim, qualquer dúvida, nós estamos... Já agora, ô Teresa, esclareces um bocado o que é que as pessoas podem, como é que podem fazer e qual é o tipo de informação que está disponível. Para nos contactar, podem ligar-nos diretamente, podem ligar pelo nosso número ou então através do ADRALT, da ADRALT, nos encaminham a chamada, mas mais facilmente através do 266-769-159 ou se preferirem um contacto via e-mail, europedirect.adral.pt. Temos também o nosso site, que tem os nossos contactos e imensa informação sobre o Centro e sobre os eventos que vamos organizando, tanto os que vamos organizar como os que já organizámos. Para aceder ao site, basta entrar em www.europedirect.adral.pt No site encontram também a informação sobre o nosso polo em Vila Nova de Santo André, onde temos uma colega que também está disponível para esclarecer qualquer tipo de dúvida. As dúvidas são variadas. Por vezes temos convites de escolas para fazer sessões, para falar sobre agora as eleições para o Parlamento Europeu. É um tema que está a ser muito falado, tanto por nós, como solicitado por escolas e por outras entidades que procuram informação e sentimos que a população está interessada e quer dos esclarecimentos sobre agora as eleições. Eu penso que é importante porque o histórico, em termos das eleições europeias, tem sido de uma grande abstenção. Nós cada vez mais somos cidadãos europeus, além de portugueses, somos europeus. E há um esforço todo, há um grande esforço da comunidade em que efetivamente o grau de absentismo destas eleições seja menor. E daí uma série de iniciativas, como aquela do próximo dia 11, que vão ser tomadas e outras até à data. Dia 22 também teremos uma sessão dedicada exclusiva às eleições para o Parlamento. Diálogo com os cidadãos sobre as eleições para o Parlamento 2019, em que teremos, esperamos, ter a presença de eurodeputados que irão exatamente falar exclusivamente sobre as eleições e sobre o que está para vir. E a sessão é onde? Será em Évora, na Universidade de Évora. No próximo dia, 22? 22 de março, sim. E já agora, estávamos a falar, ajude, dê um exemplo ou dois, porque é difícil aqui neste espaço falarmos da informação que está disponível. Mas há de lá de tudo, um pouco, por grandes tópicos, diga-me o que é que as pessoas podem, no fundo, aceder. Temos informações relacionadas agora com o Brexit, houve muita procura de informação concreta sobre esse aspecto. Temos questões relacionadas com necessidade ou não de passaporte para viajar para certos países. Também temos perguntas relacionadas com os cuidados de saúde, o que é que é preciso, o que é que não é preciso, quando se viaja para um país que precisa estar à União Europeia, por aí. São questões muito, muito alargadas. E informação mais específica, mais detalhada, eventualmente haverá, por exemplo, da informação económica? Sim, não concretamente no site, mas se nos chegar a questão ou a dúvida, nós encaminhamos. Se não for do nosso âmbito, nós também encaminhamos para a entidade responsável, mas alguma dessa informação temos, sim. Podem, no fundo, funcionar como é a ligação? Sim, exatamente. Também fazemos muita encaminhação, sim. Encaminhamento, aliás. Sim, senhora.